Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer hora é hora de estudar. Hoje nós vamos ver a formação do verbo imperativo. Sim, eu prometi, não foi? Porque eu falei para vocês que eu precisava de um quadro maior para isso. Então vamos lá. Assim como também eu comentei com vocês e prometi também que nós teríamos que ver esses verbos aqui, certo? Os modos verbais. Olha só, quando eu penso no verbo, eu penso em modo indicativo, eu penso no modo subjuntivo também. Então veja, eu tenho tempo presente, que eu tenho os tempos, opa, eu tenho modo indicativo, correção, modo indicativo, tempo presente, eu canto, tu cantas, verbo cantar, como é que você sabe? As conjugações, qual conjugação pertence? A, E, I. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER. Terceira conjugação, IR. Fácil, né? Pois bem, aí vamos lá. Eu preciso que você saiba conjugar no modo indicativo o tempo presente Eu falo sempre que você deve guardar o subjuntivo, ele só tem três, gente, só tem três verbos para conjugar. O presente, o pretérito, que é a ideia de passado, e o futuro. Quando você pensa no modo subjuntivo, você pensa em expectativa, né? Colocar aqui, não. Você pensa em algo, incerteza, colocar incerteza. É a incerteza, e quando eu penso aqui, eu tenho a certeza. Sendo que, quando eu penso nesse amigo aqui, eu penso na possibilidade. Como assim? É, possibilidade. Quem usa muito esse verbo, telefonista, alô, eu gostaria, eu queria, eu poderia. Então, veja, é, ai, eu queria tanto fazer um longão de bike, ai, eu queria tanto poder voltar para a sala de aula para colocar isso tudo no quadro, e não ter que trabalhar madrugada, trabalhar madrugada só fazendo as correções, agora amanhã, tarde, 2 de madrugada, trabalhando direto, ô, na sala de aula, é, pá, pum, acabou, deu aula, foi, tira as dúvidas de imediato, sabe? Queria tanto, eu queria, então, seria uma possibilidade, certo? Sim ou não, poderia acontecer ou não. Quando você pensa no futuro do presente, né? Eu quero, eu mandarei, eu farei, eu cantarei. Quando eu penso em pretéritos, eu sempre tenho a ideia do passado, certo? Mais perfeito, eu falara, tu falaras, eu cantara, tu cantaras. E perfeito, eu falava, tu falavas, ele falava. O perfeito, eu falei, tu falaste. Então, você vê, veja nas aulas de língua portuguesa, gramática, as terminações dos verbos. Você tem os verbos regulares, que tem os mesmos radicais. Você, por exemplo, eu só estou conjugando verbos que são regulares, porque os que estão falando cantar, falar, amar, eles são os de primeira conjugação. Eu posso colocar um radical, cante, e só sair conjugando o restante, certo? Como assim? Assim, olha. Eu boto aqui, cante, né? Que é um radical. Boto aqui, em português, gramática, isso aqui é radical. Aí, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, e assim sucessivamente. Certo? Porque o radical é o mesmo. Por exemplo, o verbo ser, ele não é um verbo regular. Eu sou, eu sou. Ó, como é que você vai conjugar o verbo ser? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, nós sois, eles são. Então, não tem o mesmo radical, certo? Então, tem que estar sempre atento a isso. Então, você pode guardar as terminações dos verbos regulares, porque você sabe o que é um radical, você sabe essa vogal que tá ali no meio, né? O nome dela certinho, né? Porque tem as desinências, né? No modo temporal, que vai te indicar, né? Onde está, é, sim senhor, mas essa aula não é de hoje não, tá? De hoje é pra cá, só estou colocando porque é necessário que você saiba. Porque se você pensar em decorar, você vai errar. Por que você vai errar? Porque eles não são sempre iguais. Esse é um caso. O verbo fazer, eu tinha feito. Eu faço, tu faz, ele faz. Eu fiz, tu fizeste. Você terá alguns verbos aí que você não terá de jeito nenhum a mesma conjugação, tá? Então, tome cuidado. Eu coloco certeza porque eu dou sempre o mesmo exemplo. Quando eu passar no concurso federal, darei um churrasco. Quando é ideia de futuro. É incerto, eu não sei quando vai ser. 21, 22, 23, 30. Não sei quando vai acontecer. Não sei quando farei, não sei quando acontecerá. A única certeza que eu tenho é darei um churrasco. Então, é o verbo conjugado no futuro do presente, certo? Aqui, você tem que guardar o quê? Que, ser, quando. Que eu cante, que tu cante, que ele cante. Que nós cantemos, que eu vou cantar e que eles cantem. Então, eu preciso guardar o presente. Vem com o quê? Pretérito. Ser, é passado, né? Se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse, nós cantassem, não sei como nós cantassem, se eles cantassem. O futuro. Quando eu cantar? Quando tu cantares? Quando ele cantar? Por que estou chamando a atenção a este, ao futuro? Quando? Por que? Muita gente confunde. Por que? A primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do singular, elas são, eu estou falando o verbo cantar, elas são idênticas. Então, muita gente confunde com o infinitivo. Infinitivo é aquele verbo que não está conjugado. Então, olha pra cá, olha assim, e está terminando com uma desinência ali. E, olha só, é o R, a desinência do infinitivo, é o R. A galera decora a R, é R e R, mas é R, somente R. Porque é um verbo não conjugado, não está conjugado. E as três são iguais. Aí, caiu numa prova, você esquece de interpretar, não percebeu que tem uma ideia de futuro, pode estar com o quando da frente, facilitando ou não, você terá que ler a oração, interpretar a oração, para poder acertar, certo? Agora, vamos pra cá. Formação, a formação do imperativo. De fato, que eu prometi, né? Imperativo afirmativo, olha pra cá. As segundas pessoas, tu e vós, segunda do singular, segunda do plural, derivam do presente do indicativo, retirando o S. Retira o S, final, ok? Aí, você vai ter a A, aí tudo certinho. Vai ter a sua conjugação do imperativo afirmativo, aquele de ordem. As demais pessoas são idênticas às do presente e do subjuntivo. Ou seja, se é idêntica, é só copiar. Sim, só copiar. Presente do indicativo. Eu canto, por acaso, eu tinha falado há pouco, né? Conjuguei há pouco. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantamos, nós cantamos, eles cantam. Não existe a primeira pessoa. Percebeu isso? Como eu coloquei você no verbo imperativo, você não vai dar ordem a si mesmo, não no papel. Se você estiver conversando consigo, tá? Isso é normal. Porém, até em filmes, desenhos animados, tem a pessoa falando consigo, falando com o espelho, né? O pensamento, o pensamento em voz alta, assim, é falado bastante. Então, isso não tem, não existe conjugação de primeira pessoa do singular, plural tem, só do singular, porque você não dá ordem a si mesmo. Então, veja, não tem nada, ok? Olha só, tu cantas, tá aqui, ó, canta tu, afirmativo, as pessoas vêm posteriores à conjugação verbal. Aqui foi retirado o S e aqui foi retirado o S, então fica canta e fica cantai, ó, canta e cantai. O restante é todo do presente do subjuntivo, é só você olhar lá. Cante, que eu canto, ó, que, o presente é o que? Que eu cante, que tu cante, que ele cante, cante você. Cantemos, nós. Canteis não, que é o presente do indicativo, que é cantai. Cantem, vocês. Não é difícil, tá vendo? Como eu falei pra vocês em visual, não é difícil. Já o imperativo negativo é mais fácil ainda, sabe por quê? Primeira pessoa, claro que não tem. Você vai copiar esse cara todo aqui, coloca antes dele o não, vem antes do verbo, ó, não cante, não cantes, aqui ó, não cantes, o primeiro não tem, não cantes, cante, cantemos, canteis, cantem. Então vem, primeiro, a negação ou não, segundo, o verbo do presente do subjuntivo todo conjugado, idêntico, com exceção da primeira pessoa, do singular. E as pessoas, no lugar do ele, elas, ele, ela, eles, elas, você utiliza você e vocês, certo? Como eu prometi, tá aí. Na próxima aula, eu vou começar e vou dar seguimento, assim é melhor, anúncio publicitário, certo? Já vou explicar a parte do trabalho que vocês terão que fazer. Vou fazer a introdução em mais uma parte, ok? Não vou ficar ninguém atrasado, fechou? Espero que vocês tenham gostado. Olha lá, aulas de português aí. Por favor, conjuguem os verbos na prova, certo? Letras elegíveis, caneta preta, azul, a minha aqui foi só pra brincar, vocês podem ver que eu brinco mesmo com a caneta preta, certo? Conjuguem os verbos, gente, por favor, deixe a locução, locução verbal, verbo auxiliar com o verbo principal de folga um pouquinho, trabalhem com isso aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON